Seguinte mano, hoje estamos aqui com um vídeo de Roblox do novo jogo que vai sair dia 25 Ele vai lançar dia 25, mas o dono do jogo me deu aqui duas frutas pra testar o jogo dele antes de lançar Primeiramente já tenho que avisar que essa place aqui que eu tô, esse mapa que a gente tá é o desatualizado Então não tem tudo que o jogo vai ter, o jogo vai ter muita mais coisa quando eu lançar Porque é que eu só tô com duas frutas, mas o jogo já vai lançar com muita mais fruta Vai lançar com outra animação do Gepo, vai lançar com uma range diferente aqui nos status Que essa aqui já tá bem bonita, mas vai lançar com outra Mano, o jogo tá completamente feito e eles só tão esperando um dia certinho pra lançar Vai lançar dia 25 desse mês agora, vai lançar essa sexta mano Então não perca o lançamento desse jogo que você vai amar ele, tá ligado? Você vai amar jogar ele, eu tenho certeza disso Então é o seguinte, o que a gente quer fazer mano? Eu vou mostrar o jogo aqui pra vocês, vou mostrar coisas que eu gostei E do jogo, porque primeiramente já podemos ver que o jogo é bem bonito Tipo, é um jogo free to play, vai ter pra celular, tá? Tem pra celular mano, que isso já é uma felicidade Ó, é um jogo free to play que a gente vai poder jogar bastante ele E já vimos que só essas frutas aqui já são bem bonitas aqui ó Essa animação aqui da Light é bem bonitinha já E também é um jogo grande mano, é um jogo que vai ter bastante level Que eu tô level 200, mas esse nem é o máximo É o level que ele me setou aqui só pra testar o jogo Que só porque dá pra me pegar todos os ataques da minha fruta eu vou conseguir usar e tudo Então ele me setou esse level aqui E assim, o jogo vai ser um jogo free to play Que você vai poder jogar sendo grátis mesmo, sabe? No celular, que mano, só de ter no celular um jogo bonito desse Já deveria ficar feliz, sabe? Que é uma coisa que eu já tô muito feliz só por ter no celular, velho Tipo, o celular vai ser muito da hora também de jogar junto aqui E mano, o jogo tem muita coisa O jogo tem literalmente cerca de 8 frutas prontas A Light e a Mera são as duas que ele me deu Tem ilhas lindas Olha essa ilha que bonita, velho Olha essa ilha que bonita Que mano, não dá pra falar que é feia, tá ligado? Feio não dá pra falar Não dá pra falar que é feio que nem eu, mano Pelo menos isso a gente pode admitir aí Que eu não sou uma pessoa muito bonita Mas essa ilha aqui é linda Como sempre, muito bem decorada E pra quem não sabe O mesmo pessoal que tá fazendo esse jogo É o mesmo pessoal que faz o Dark Clover Que é o jogo do Breno de Roblox Então assim, é o mesmo pessoal Só que eles tão com outra equipe fazendo esse jogo Então já podemos ver Que esse jogo vai ser perfeito e bonito Só por ter aquele pessoal fazendo o jogo, mano Seguinte Eu hoje vou mostrar as ilhas aqui também do jogo Que tem muita coisa pra mostrar Nem sei o que é isso aqui Mas é da place aqui bugada Mas ó, chega aí ó Voar aqui O voo dessa Light também é lindo, né mano Olha que voo bonito da Light Ó Posso cair na água? Deixa eu ver Posso, acho que sim Não acho que eles já colocaram o bagulho De não poder cair na água Mas olha aqui ó Já estamos em Kyria Eita, meu voo acabou Tá, tá bom Meu voo acabou Ok Esse voo é bonito, hein mano Ele não rebate Mas é muito lindo Aqui ó Chegamos aqui na ilha da Marinha E vem Nossa, toma Só um tapa Só um tapa, filho Só um tapa, Marinho Corrompido Aqui ó Ó, ó Vamos testar aqui já uma animação Light Beam Linda, 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 linda Light Kick Bonito Light Cut Olha Um teleporte, maninho Ah, não tá tanto dando assim, ó O tapa da Light não tá tanto dando assim, ó Entendi, entendi, ó Mas já esse aqui Será que tem como pegar em área? Tem, 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 tem Então farmar vai ser fácil Light Cut é basicamente o ataque Que a gente vai usar pra farmar só um NPC Então é, é mano Já vimos aqui que, pô Jogo lindão Bonitão Os ataques da Light Aqui ó Tem até o bagulho aqui da arma Aqui ó Pá Que pode ser usada Mas eu errei o ataque, né Então Assim Acontece, né Entrando na vida do jeito que a gente quer Foi, acertei Mas eu não tô com status em gun, né Então acho que é lógico Que eu não vou dar dano nenhum aqui nisso Deixa eu ver se esses status aqui já tá Ah, tá Esse aqui não tá pronto ainda O options também não tá pronto Mas é Aqui ó Na verdade tá pronto É, tá pronto Mas nessa place não, né Eles vão atualizar nessa place Porque essa place é só pra gente gravar e mostrar as frutas, né Não é pra gente ficar Ficar vendo outras coisas do jogo Por enquanto Ok, mano Tem muita coisa que a gente vai ver Só no lançamento, velho Que é dia 25 Aqui ó Vamos ver a Mera agora, ó Riken Ó, lindo esse Riken Ó Entei Que é o... Esse grande ataque da Mera Aqui, olha Bonita Eu gostei do Riken Deixa eu ver o Riken, ó Vem cá Nossa, ó Riken pega em muita área, mano Ele é bom, ele é bom Ele vai ser um ataque bom Literal, mano Ele pega em muita área Ele deixa o reset aqui Calma Deixa o reset Ok Eu quero ir pra outra ilha, mano Que eu sei que tem várias ilhas Eu sei que tem, tipo Tem mais ilhas no mapa normal Não nesse, né Nesse não tem tanta Com o parado ao mapa normal Mas eles tem um... Tem bastante ilha também, velho Esse é bom Aqui E ó A gente só precisa ir pra cá Aqui, ó Só precisa ir pra cá E a gente vai voando Pra próxima ilha, velho Pra próxima ilha aqui, ó Essa ilha aqui Essa ilha aqui, mano Essa ilha aqui É a próxima ilha Eita Nossa, o voo acabou O voo do Light acaba Entendi Da hora Da hora que o voo do Light acabar Vem cá 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 Aqui, foi Foi, 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 foi Ó Pior que... Nossa, olha a animação Do personagem do ano Bonitinha Caraca, bonitinha Aí, ó Vem cá Chegamos aqui Ah, aqui é a ilha do Bug Entendi, entendi Ó Os bichinhos não morreram Caraca Nossa, pegou logo dois Tá louco Foi Foi, 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 foi Deixa eu tentar matar o Bug Deixa eu tentar matar o Bug Vem cá Cheguei, Bug Nossa A Sibira é muito forte A Sibira é muito forte O Bug O Bug O Bug não tanca O Bug não tanca O Bug não tanca, velho O Bug não tanca nada Filho Aqui, calma Foi E mano, se vocês quiserem Eu posso literalmente pedir Pro dono do jogo Fazer um código Pra mim De Double XP Que aí eu mando pra vocês Tá ligado Vocês vão ter um código Double XP Que vocês vão poder usar Tá ligado Isso seria Eu não acho que seria ruim não Velho Vocês poderiam usar um código Double XP Tipo, um Double XP De uma hora Tá ligado Pra vocês conseguirem Parar no level máximo Aí Seria legal pra vocês Aqui ó Vamos ver Aqui é o Baratier Olha Esse Baratier Tá lindo, velho Caraca Que Baratier Bonito, mano Acho que é o mais bonito Que eu já vi nos jogos Deixa eu ver Ah, ele tá sem skin ainda Nossa, mas ele me mata Quase que ele me matou Quase que ele me matou Meu Deus Isso aqui Então isso aqui deve ser Um level 250 300, velho Ele quase me matou Ou deve ser 200, né Eu talvez esteja No level da ilha mesmo Aqui ó Deixa eu Eu vou ir pra cá também Voltar Ir pra outra ilha Ir pra dentro do spawn E é Assim a gente já vai Ó Aqui ó Você mesmo Você mesmo Você mesmo Vem cá Será que dá tempo? Ah, já sabe Já sabe Já sabe Já sabe Calma Calma Foi Foi E eu quero ir pra trás Aqui Se eu não me engano Ele disse que tinha uma ilha pra trás Ali ó Dá pra ver Dá pra ver Que é a ilha dos macacos Dos macacos Caco, caco Vem cá Do George Curioso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E foi Chegamos Deixa eu ver ela Ah não É a ilha do SOP Ah tá É a ilha do SOP Dessa mansãozinha aqui É a do SOP Ó galera Aqui ó A gente pode ir de baú Aqui ó Pra quem quiser farmar dinheiro Já sabe como aí ó Só ir na ilha do SOP Ficar aqui em cima Dessa mansão aqui ó Você vai conseguir baú pra caramba Dinheiro pra caramba Já filho Você é louco Deixa eu ver Essa aqui deve ser Que level mais ou menos Deixa eu ver Deixa eu ver Que danada dele É deve ser Antes do Sanji Antes do Sanji Antes do Sanji Então Mas pera Então Ah Que da hora A saída do SOP Velho Olha que linda Caraca velho Pensar que isso aqui é um jogo de graça Free to play Que você vai poder jogar no celular Mano É muito da hora velho Mas Ah E outra coisa que o jogo tem Se liga Se liga galera Se liga no que que é isso Sim O jogo tem haki do rei O jogo tem haki do rei mano O haki do rei ainda Aqui Não tá funcionando Só tá o efeito Mas No jogo normal Já tá funcionando O haki do rei mano Então assim Eu fico preparado Que Cara Esse jogo vai ser épico O jogo vai ser No nível de Mano Melhor que o Blocks Fluid No nível de King of Peace Tá ligado Então é mano O jogo vai ser épico velho Então dia 25 Lançamento do jogo Entra aí No Discord deles Mano E é isso Vambora